O preço da gasolina aumentou novamente, agora tinha caído bastante e agora subiu. Houve a reoneração da gasolina e do álcool, do diesel não. O que isso significa? Significa que os impostos que o Bolsonaro subiu para ganhar as eleições, que foram os piores golpes que existiam, crime eleitoral, enfim, para diminuir a gasolina na marra, ele diminuiu os impostos. E agora voltam os impostos da CIG, do COFINS, volta do PIS, volta todos os impostos, mas com uma taxa menor. E isso significa, sim, que teve um reajuste, por exemplo, na gasolina. Em Brasília, por exemplo, os preços foram para cinco e pouco, cinco reais e poucos centavos. E, ao mesmo tempo, a Petrobras, ela diminuiu o preço na refinaria. Isso significa que a mesma hora que aumentou, diminuiu um pouco. E vai ficar nisto, era necessário, é importante cobrar imposto. Por que é importante cobrar imposto? Porque esse dinheiro é dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para o município, para o estado. Que tem que bancar as ações sociais dos mais pobres. Isso é evidente. Então, não dá para você ficar bancando lucro de banqueiro, lucro de acionista da Petrobras, a custa de dinheiro da saúde e educação. Ou seja, esse imposto tem que vir mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem que cumprir a promessa, que não cumpriu até agora, que é desvincular o preço da gasolina, do álcool, a gasolina e do dízimo em relação ao petróleo, enfim, em relação aos preços internacionais. Mas parece que a gente já começa a desvincular à medida que diminuiu o preço. Em que pese que essa diminuição que houve na refinaria não é a desvinculação dos preços internacionais, mas sim porque havia uma gordura que pôde ser diminuída. Vamos aguardar.